E aí, gente? Vamos para a live de terça-feira? Então, fui a Paris, dei as Olimpíadas aí no último fim de semana. Foram 48 horas intensas e vou contar tudo para vocês na live de amanhã. E aí vocês vão saber se, afinal, eu sou pé quente ou eu sou pé frio. O que eu vi? Onde eu estava? Como foi? Tudo isso com imagens, saindo da sombra, do sol para a sombra. Tudo isso com imagens, você vai ver amanhã na nossa live, bate-papo ao vivo. Essa terça, dia 13 de agosto, às 7 da noite. Eu espero vocês. E, afinal, sou pé quente ou sou pé frio nesse fim de semana olímpico aí? Como é que eu fui? Abração. Até.